Chegando aqui com você na Miss Anne em Caruaru, gente, trazendo aqui peças a partir de R$ 1,50. Eu tenho pra você aqui infantil, a partir de R$ 1,50, hein? Tem adulto a partir de R$ 3,00 aqui, moda íntima pra você. Olha só o contatinho já aqui da Miss Anne em Caruaru, bairro Petrópolis, em Caruaru. Esse tá esperando você. 0819-8163-9722. Parceiro aqui do Marcos Venda Soritama e Região, também do Fernando Carriel. Pessoal, mercadoria top, de qualidade pra você. Meu amigo Flávio tá por aqui, pessoal. Olha só, fala com esse jovem aí. O envio é a partir de? R$ 250,00. R$ 250,00 em compras. O envio, excursão, transportadora. Gente, fala com esse jovem aqui que ele vai atender você junto com as meninas aqui, então. Tem baby doll, camisola, são mais de 150 modelos, né Flávio? Tem mais, tem mais de 300. São mais de 300 modelos pra você escolher. Tem conjuntos a partir de R$ 10,00. Você se ligando aqui no Marcos Venda Soritama e Região. Pede já esse fornecedor, porque tem mercadoria top de qualidade. Pra você se ligando aqui no Marcos Venda Soritama e Região, gente. Trazendo aqui esse fornecedor com vestidos Suplex Digital. Gente, a partir de R$ 10,00. Eles têm aqui, ó. Infantil pra você de R$ 10,00. Adulto ao preço de R$ 17,00. Pessoal, mercadoria tá muito linda aqui, hein? No Suplex Digital, a Tamiris Mel está aqui no Moda Center Santa Cruz. Já esse contatinho, 0819-9145-7295-7307-0769. No Calçadão, Setor Branco, Rua Carbox 48. Pra você que vem aqui pra Toritama, Pernambuco, se liga nesse endereço. Em Toritama, na Rua do Hotel Tenda. Tá esperando você aqui, a Tamiris Mel, com lindos vestidos, moda cristã, moda evangélica. Eles têm aqui pra você esse fornecedor. Está em Santa Cruz, Toritama. Tem vestidos de R$ 10,00 e tem adulto de R$ 17,00. E você conferindo aqui, gente. No Marcos Vendas Toritama em região, você tem aqui essa dica desse fornecedor. Chegando aqui com você no Ateliê da Criança. Trazendo aqui esse padrão, um infanto juvenil pra você. Gente, vestidos de festas, batizados, casamentos. Esse fornecedor tem aqui em Toritama, hein? Olha o contatinho deles, já pra você pedir essa mercadoria. Está aqui em Toritama, no iShop. 0819-8881-5249. Está no Instagram também aqui pra você o Ateliê da Criança. Com lindos vestidos. Olha só. Festa, batizados, casamentos, formatura também. Aqui a gente tem pra você nesse fornecedor o Ateliê da Criança. O envio é a partir de 10 peças. Nas excursões transportadoras. E você conferindo com a gente o Ateliê da Criança. Olha esse padrão, gente. Muito lindo, hein? Pra você, então, aqui se ligando com a gente. São peças a partir de R$ 38,00. Você pede o catálogo porque eles têm sempre muitas novidades pra você. Olha só. Padrão diferenciado, hein? Pra você aqui em Toritama. Chegando aqui com você na Grid Jeans. Trazendo aqui esse jeans ao preço de R$ 28,00. Com brilho, hein? Pra você aqui em Toritama, você tem a Grid Jeans. Conhecedor de confiança está aqui esperando você. Olha já esse contatinho aí pra você pedir mercadoria. 0819-9464-8521. Olha o Instagram. Também está aqui na Galeria Niranja. Esperando você com essas lindas peças. Jeans com brilho pra você. Calças ao preço de R$ 35,00. Num atacado. Tem esse short aqui também, ó. Shorts com brilho pra você ao preço de R$ 28,00. Ali em cima também, tem aquele short ali, ó. Muito legal. Tem saias pra você. Tem também aqui, ó. Bermudas masculinas. E o envio é a partir de 10 peças nas excursões e transportador, hein? Bermuda masculina. Moda feminina em jeans. Masculina em feminina. A Grid Jeans está aqui em Toritama esperando você. Com essas lindas peças e você conferindo com a gente. Se você está procurando aí moda fitness, eu tenho pra você aqui esse fornecedor em Toritama. A VD Moda Fitness está aqui esperando você. Cropedes ao preço de R$ 7,00. Gente, R$ 7,00. Tem shorts aqui ao preço de R$ 10,00 pra você. Shorts em fina bumbum ao preço de R$ 10,00. Lá em cima a gente tem o poliamida a partir de R$ 20,00, né amiga? A partir de R$ 20,00. Tem o jacar também. Jacar tá de quanto? R$ 23,00. R$ 23,00. Ó pessoal, já esse contatinho aí pra você pedir essa mercadoria, hein? 0819-8219-6001. Também está no Instagram aqui esperando você. Próxima escada rolante aqui em Toritama na quarta etapa do Parque da Serra. Olha só aqui. Aqui a gente tem a VD Fitness e aqui tem macaquinhos. Tem pra você os macacão. Olha as calças. Ao preço de R$ 15,00 que a gente também tem pra você aqui na VD Moda Fitness. Padrão, hein? Chegando aqui com você na Closet Moda. Estou aqui em Toritama, gente. Na Rua da Galinha de Capoeira, Rua do Hotel Tenda aqui. Esperando você com essas lindas peças no Paetê. Tem também no Canelado. Crópedes ao preço de R$ 17,00. Qualquer um desses modelos aqui está ao preço de R$ 17,00. No Paetê, hein? Muito legal pra você já chegando e conferindo. Vou trazer já esse contatinho aí pra você pedir essa mercadoria. 0819-9829-2741. Closet Moda também está aqui no Instagram com você e o Marcos Vendas Solitama em região. Olha só esse vestido no Paeteja. Muito bom mesmo. Esse aqui também. R$ 30,00. Vestidos, conjuntos. Gente, muito legal. Confere com a gente aí então a Closet Modas em Toritama. Esperando você com essas lindas peças e você já conferindo com a gente. Pra você se ligando aqui com a gente no Marcos Vendas Solitama em região. Chegando aqui com você na Actuale Jeans com peças a partir de R$ 45,00. Esse fornecedor está aqui em Toritama, hein? Com jeans premium pra você. Eu vou trazer já esse contato pra você pedir mercadorias. 0819-9978-9288. Actuale Jeans. Terceira etapa do Parque das Feiras. Esperando você com essas lindas peças. Olha só. Tem a partir de R$ 45,00. Jeans premium pra você. Tem a Moda Plus Size. Pra você que está chegando aí então, conferindo. Olha só essa variedade que a gente tem pra você em Moda Plus, hein? Pra você chegando. Gente, olha só. Envio nas discussões. Transportadoras. Correios. Olha só esse padrão, gente. É a Actuale Jeans aqui em Toritama. Esperando você com Moda em Jeans Premium. Plus Size. Você conferindo com a gente. Chegando aqui com você na Aquiles Jeans. Trazendo aqui essas peças ao preço de R$ 30,00. Calça feminina tem uma pra você de R$ 30,00. Tem shorts com brilho aqui ao preço de R$ 24,00. Olha já esse contatinho aí pra você pedir essa mercadoria. 0819-8915-9648-9397-5317. Também está no Instagram aqui, ó. Esperando você, Aquiles Jeans 2023. Esperando você com essas lindas peças femininas. Eles também trabalham aqui com calças masculinas, hein? Calças masculinas ao preço de R$ 37,00. Gente, muito legal essa mercadoria. Pra você levar já pra sua confecção. Olha o feminino. Pessoal, um ótimo acabamento pra você aqui, viu? Peças com brilho pra você de R$ 24,00. A gente tem aqui pra você a Aquiles Jeans. E as calças de R$ 30,00. Muito legal. Vou ser conferindo com a gente aqui no Vendas Toritama e região. Meus amigos, chegando aqui com você na MDM Modas. Trazendo aqui lindas blusas a partir de R$ 16,00. Olha já esse contatinho aí pra você. 0819-9205-3748. Vamos conferir essa mercadoria. Que faz envio aí nas excursões, transportadoras. Em Toritama, eles estão aqui no My Shopping. Tá certo? Faz entrega aí também no Moda Center. Gente, olha só essas blusas que a gente tem no Crepe Seda. Ao preço de R$ 16,00. Essa variedade em cores aqui, ó. Da MDM. Ao preço de R$ 16,00. São blusas de R$ 16,00. Viscose de R$ 17,00. Tem o Clostaz também. O Clostaz aqui. Ao preço de R$ 18,00. R$ 19,00. Gente, tem pra você aqui. Vestidos também. Ao preço de R$ 33,00. Olha só esse padrão, hein. Pra você, tem as Magalonga também, viu. Que você já conferindo aqui no Vendas Toritama em Região. Fala que viu aqui com o Vendas Toritama em Região. E leva já pra sua confecção a MDM. Fala pessoal. Chegando aqui com você na Fada Chique. Aqui em Toritama com peças ao preço de R$ 13,00. Gente, peças de R$ 13,00. A gente tem aqui pra você esse fornecedor em Toritama. Olha o contatinho deles, hein. 0819-9857-9382-9661-7415. Esperando você em Toritama na rua do Hotel Tenda. R$ 13,00 aqui esses modelos. Tem pra você no tecido Duna ao preço de R$ 15,00. Tecido Duna, hein. Pra você se ligando com a gente. Tem também alfaiataria ao preço de R$ 20,00. Olha só esse padrão, gente. Pra você se ligando com a gente. Calças aqui alfaiataria ao preço de R$ 30,00. Duna de R$ 25,00. E tem também pra você calças aqui ao preço de R$ 20,00. Pessoal, faz envio aí nas excursões. Transportadoras e você se ligando com a gente. A partir de 20 peças já está fazendo envio nas excursões. A Fada Chique.